Gente, deixa eu falar da drogal, lembra da caminhada? Aquela caminhada que sempre acontece, né? Infelizmente, por conta da pandemia, não vai acontecer, mas a ação, sim, vai acontecer. Por isso, eu conto com você, eu conto com você que assiste o programa Piracicaba agora, pra realmente realizar essa super ação. Olha que legal, caminhada é igual a compaixão entre gerações. Rede Drogal inicia a venda dos kits para auxiliar entidades de apoio a idosos. Seguindo o formato adaptado do ano passado, a compaixão entre gerações, juntos vamos vencer a adaptação da tradicional caminhada realizada pela Drogal, Instituto José Cansado, há 11 anos. Já iniciou a venda dos kits 2021. Toda a renda, toda a renda continua sendo revertida ao Lar Betel, Lar dos Velhinhos e Cantinho da Vovó Sônia. O valor desse super kit que vocês estão vendo na tela é R$ 35,00, podendo ser adquirido em 15 unidades da rede Drogal. Três em Piracicaba, a cidade de São Pedro e também em Rio das Pedras. Composto por sacolinha, máscara, camiseta, álcool gel, sabonete, antissépto, também brindes. E, claro, a intenção é sensibilizar os clientes, incentivando a compra e o uso de utensílios para práticas esportivas. Cuidando e prevenindo, claro, né? Cuidando do seu corpo e da sua saúde. Pontos de vendas. Vou destacar hoje, na rua Nino Peçanha, tem Drogal lá no Vila Sônia, 654. Tem Drogal também no São Dimas, na Avenida do Carlos Botelho. Tem o kit lá para vender. E na rua Benjamin Constant, 2211, 2211, no centro. Compre o kit, ajude, ajude, viu, gente? Olha que lindo, ó. Você compra esse kit, o valor é simbólico, né? É 35, custa muito mais que 35 reais, porém, essa doação de 35 reais, você vai ganhar esse kit. E os 35 reais serão destinados aos lares aqui da nossa cidade, as entidades que cuidam dos idosos. Drogal, a rede de farmácia Piracicabana. Mais informações pelo telefone da Drogal, 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família. A nossa farmácia é Drogal.